Ê, 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 ô A vida é uma festa É super praia, verão, fé No careiro, balão A vida é uma festa Eu luto sobre essa dor Tá dando sorvete de amor Carina, um índio, script Você me liga, eu faço o filme E nesse jogo eu sou a princesa Você me salva, mas que beleza A vida é uma festa É super praia, verão, fé O Raul Valéia Feija acabou de cantar Elva Harry Tá dando sorvete de amor Obrigado.